Olá meus queridos, voltamos aqui para continuar o assunto que já foi iniciado a vocês, essa aqui é a segunda parte, iniciamos a primeira parte, já terminamos, e a segunda parte do capítulo 18, que é o assunto de quadriláteros. Como vocês podem ver, para ganhar tempo, eu já desejo aqui alguns quadriláteros que nós vamos tratar, então agora vamos tratar da página 160, que é um quadrilátero, a propriedade das diagonais do retâmbio, e antes disso nós temos também, os dados opostos e um paralelogramo são concluentes, então aqui está o retâmbio e aqui está o paralelogramo, dentro dos paralelogramos nós também temos o grosso ângulo, então vamos prestar atenção e vamos tirar nossas dúvidas aí, tá bom gente? Vamos lá. Terceiro ponto, que nós explicamos anteriormente, o primeiro e o segundo, e agora vamos ver o terceiro ponto. Os lados opostos, lados opostos, tem um paralelogramo, são concluentes, lados opostos. Nesse exemplo aqui, esse lado aqui é oposto a esse, é o que está de frente, que é, por lado AD é oposto ao lado BC, eu posso dizer que eles são concluentes, são iguais, por lado AD é oposto ao lado CD, mesma coisa, eles também são opostos, são iguais, são concluentes, vamos lá. A, B, C e D é um paralelogramo, onde AC, a reta AC, certo? É uma das duas diagonais, então, podemos ver os exemplos aí, e desde esse exemplo, quando eu faço isso aqui, quando eu traço uma diagonal, é que eu estou dizendo também que, além dessa diagonal dividida em explosão por dois triângulos, ele vai formar triângulos completos, ambos iguais. Por exemplo, o ângulo Z, nesse caso aqui, o ângulo Z, o ângulo Z é igual ao ângulo, ao ângulo W. O ângulo X, o ângulo X, ele é igual ao ângulo Y, ok? Falamos assim, ângulos iguais, tá bom, gente? Quarto ponto, as diagonais, aqui nós falamos de uma diagonal, o quarto ponto, nós estamos falando de duas diagonais, só vejam só, as diagonais de um paralelogramo se cortam em seu ponto médio, aqui está o ponto médio e o paralelogramo, porque nós estamos às duas diagonais, ok? A, B, C e D, mais uma vez, com o ângulo anterior, também é um paralelogramo, tá bom? Pelas propriedades interiores, AB, ou seja, AB é igual a quem? A, C e D, ok? A reta AB é igual, ou é concluente, ou é concluente a quem? A, B, C. Então, tudo isso você tem que entender o que é paralelo, que é complemento, tá bom, gente? Então, vamos passo a passo aí, tá bom? Vamos continuar. Nesse caso, também, eu posso dizer que o ângulo X é igual ao ângulo Y. Mostramos também o exemplo da L. O ângulo X é igual ao ângulo Y. AB é igual a BC, como também AB é igual a BC. Nesse caso, vamos fazer o seguinte, como estamos sacando aqui de lágrimas, vamos deixar somente essa primeira parte aqui, que é AD, que é o que está marcando aqui, é igual a BC, como também o ângulo Y, é igual ao ângulo X, onde M é o ponto médio, bom? Agora, eu quero deixar bem claro uma notificação para vocês aí. Eu vou ler e peço que vocês prestem atenção. Os retângulos, os rosângulos e os quadrados são paralelogramos especiais. Portanto, as três propriedades vistas valem para todos esses polímpicos que eu acabei de falar, que é o retângulo, o rosângulo e os quadrados, tá bom? Então, eu vou prestar atenção e toda essa definição que eu falei agora, tanto vale para o retângulo, como para o rosângulo, como para o espadrado. E vamos ver agora a propriedade das diagonais do retângulo. Então, para isso, eu vou agarrar esse contato, para a gente não conseguir as coisas aqui. Vamos ver agora as propriedades das diagonais do retângulo. Então, observei o retângulo aqui também, o retângulo já, para a gente ganhar um pouco de tempo também. Você pode ver que eu já fiz o retângulo. Só que eu tenho aqui o retângulo ABCD. Quando a gente traça aí as diagonais, a gente forma outra coisa. Por exemplo, aqui eu comeu o quê? Eu comeu o triângulo, eu comeu o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, ó. Eu traçei aqui o triângulo ABC, como também traçei aqui esse triângulo, ADC. Aqui, ó, quer dizer, BCD, né? Ó, BCD, BCD. Com isso, eu posso dizer que essa medida é igual a essa, ou seja, CD é a mesma medida de AB, como também AD, AD, deixa eu ver esse aqui, mas esse aqui nós vamos ver o que é esse aqui, ó. BC é igual a... Observe que essa reta aqui, ó, ela ficou nos dois triângulos. Tanto ficou um triângulo ABC, ABC, como também ficou um triângulo BCD, BCD, ok? Esse lado é igual a esse, e esse lado é o que está em ambos os triângulos, tá bom? Então, vamos concluir isso aqui. Presta atenção que eu vou falar para vocês agora. O retângulo tem quatro ângulos retos, quatro ângulos retos retângulos, assim também como o quadrado, ok? E os lados opostos são congruentes. Os triângulos ABC, ABC, IC, CDB ou BCD, são congruentes pelo caso ângulo, ângulo, lado, 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 ângulo, lado. Essa medida é igual a essa, e nós temos essa medida aqui, ou seja, nós temos aí, lado, ângulo, lado, que é o lado AB, o ângulo B, e o lado BC. Nesse outro caso, nós temos o lado CD, ângulo C, e o lado BC. Então, o caso desse ângulo é lado, ângulo, lado. Bom, vamos agora para as propriedades das diagonais, e para isso eu vou apagar aqui, falando nisso das coisas, tá? Vamos aqui agora para o, para as diagonais de um losango. O losango é um paralelogramo que tem quatro lados de medida, de mesma medida. Quais são os quatro lados? Esse aqui vale para os dois triângulos, esse aqui vale para os dois triângulos, e esse aqui vale para os dois triângulos. Então, vamos lá. Como é paralelogramo, suas diagonais se cortam em um ponto médio, ok? Traçando as diagonais AC, essa aqui é uma diagonal desse paralelogramo, E qual que é a outra função? A outra diagonal é essa aqui, ó. É a BD, e o diagonal lá vertical, e o diagonal lá, o resultado. Traçamos as diagonais AC e BD, do losango, AB, CD, nós vamos concluir o quê? Que os triângulos A, A e B, A, N, B, A, N, B, A, N, B, A, N, B, é esse aqui, ó, ok? A e B, esse triângulo aqui, certo? Ele é concluente a quem? A, N, B, ele é concluente a A, N, B, por quê? Porque tem isso aqui, ó, esse aqui é o T1 e os dois ali, tá bom? Então, eles são concluentes pelo qual caso? Lado, lado e lado. Então, os três lados aqui, ó, certo? Então, a concluência disso aqui é, no caso B, ele é lado, lado, lado. É o que nós vamos ficar falando agora. Nesse caso também, vamos dizer que A, que você vê que é concluente O, AB, AB, é concluente a AD, observando a figura, e B, N, é concluente a D, N, certo? Podemos observar que AB, quando eu falo AB, eu falo dessa reta aqui, ó, AB, e AD é essa reta aqui, ó, então ela tem a mesma medida, então ela é concluente a igual, como também B, 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 N, é essa, e N, B, é essa daqui. Então, aqui também há, no caso de concluência também, nesse caso aqui é o lado, aqui é o outro lado. E qual seria o outro lado que eu falo aqui? Seria o lado A, N. Então, A, N é o lado dos dois triângulos, portanto, olha aqui o caso, olha aqui o caso, ó, que eu também vou mostrar, L, lado, 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 ok? Então, aí nós podemos concluir, o que está escrito nessa tajazinha aí, é o seguinte, nessa concluência eu conclui-se que X e Y, se X e Y, eles são uma reta horizontal, como foi traçada por uma transversal, X está aqui, Y está aqui, uma reta horizontal é um ângulo raso, ele tem 180 graus, se o X, ele tem uma reta horizontal, meio, claro que os ângulos terão a soma de 180, então ângulos tem justamente 90 graus, ok? Nesse caso, X é igual a 90 graus, C, isso também é igual a 90 graus, ok? Então, também, presta atenção nisso daí. As diagonais, os ângulos são perpendiculares, quer dizer perpendiculares, retas perpendiculares, são retas que formam ângulos de 90 graus, então, só reforço aqui o que eu falei que mostrou aqui, e essas retas que são diagonais, essas retas, elas formam ângulos de 90 graus, então, quando nascer essa reta aqui, essa diagonal aqui, e você, em sequência medida, nascer essa outra, é diferente de 90 graus, ok? Então, vamos agora para a propriedade dos trapézios isósceles, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos lá. Propriedades dos trapézios isósceles, vou já desenhar aqui, eu já não deixei desenhado antes, porque não havia espaço, vamos desenhar aqui agora. Sim, vamos lá. Vamos lá. A gente deve lembrar, eu vou falar um pedido para vocês, quais são os trapézios ósseos, que tem dois lados iguais. Essa é a definição, ou seja, como reconhecer o trapézio ósseo, para poder ter resultados iguais. Vamos lá. Trapézio, nesse caso aqui, nós temos trapézio SRUT. Certo? Então já desenhamos os trapézios, vamos observar os exemplos aqui. Os triângulos, os ângulos da base de um trapézio, os ângulos da base, a base é essa aqui, certo? Os ângulos da base de um trapézio ósseo são concluentes. Isso por quê? Porque se essa reta é igual a essa, é claro que esse ângulo vai ser igual a esse. Se essa reta é concluente a essa, esses ângulos serão concluentes. Traçamos uma paralela ao lado ST. Uma paralela ao lado ST. Se é paralela, paralela quer dizer que tem o mesmo sentido. então, essa é a medida daqui ó, da ela que tem aqui ó. Ok? É o que diz ali? Bom, vejamos aí. Traçamos uma paralela ao lado ST. ST é essa daqui. Então, o que é paralela? Paralela a ST, é uma reta que precisa ser paralela. Aqui nada mais é o T. Essa é a medida bem. Ok? Esse aqui não é igual a esse, né? Enfim, é igual a medidas, porque são trapézios isósceles. Bom, com isso nós temos aqui o quê? Um ângulo, que se chama o ângulo aqui dentro. Outro ângulo que se chama o ângulo em X. Claro que nesse caso aqui, ele pode ter as medidas se esse lado for igual a esse. Por quê? Porque tem uma só reta aqui, uma forma básica, que eram iguais como eu falei anteriormente. Aqui o ângulo dele. Ok? Aqui nós formamos, de um trapézio isósceles, formamos um triângulo isósceles. E se é o triângulo isósceles, é claro que esse ângulo é igual a esse. Por quê? Porque tem dois lados iguais. e, provavelmente, também aqui, um paralelogramo. Essa figura aqui é o ângulo. A primeira figura aqui é o triângulo. Essa figura aqui é o triângulo. A outra figura é um paralelogramo. Ok? Um triângulo, um básico, e um básico, um paralelogramo. como ST. O que é que tem no ST? É ST. Como? É ST. Ele é o quê? Paralelogramo a quê? A M. Colocamos aqui um ponto. Chamamos esse ponto aqui de ponto P. Esse caso vai ser uma forma P. ST é igual a RU. ST é igual a LU. Como também, nesse caso, ST é igual a RP. ST é igual a RMP. Por quê? Esse lado é igual a esse porque é um trapézio isósceles. que é um paralelogramo porque é um triângulo isósceles que tem dois lados iguais. Então, se esse lado, se é um triângulo isósceles que tem dois lados iguais, quer dizer que esse ângulo é igual. Portanto, ST também não só é igual a RU, como também a RP. Ok? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é dado de um... das diagonais. Não uma só, mas duas diagonais. vamos fazer a criatura. Vamos fazer a criatura do Dr. Rosano, dos hóspedes, das latéias dos hóspedes, melhor dizendo, e suas diagonais. O que eu vou dividir já. E aqui eu vou dividir o quadro de 5 até 10. Bom, traçando as suas diagonais. O diagonal é essa aqui. Ok. Então, vejamos qual é a figura. S, R, U, T. Onde, claro, essa reta é igual a essa, porque se trata de um... Se eu estou falando que um lado é igual ao outro, porque se trata de um trapézio isósceles. E para ser um trapézio isósceles, eu vou repetir, ele tem que ter dois lados iguais. Ok? Porque as diagonais e o trapézio isósceles são como entes, nesse caso aqui, os triângulos. E aí, quando a gente traça as diagonais, a gente forma aqui os triângulos. Qual é o triângulo? O triângulo aqui foi S, R, T. Isso aqui é um triângulo. Ok? Traçando aquela peça diagonal, nós chamamos um triângulo. Enquanto já temos essa rota diagonal, eu posso dizer que isso aqui é um triângulo. R, T, U. S, R, T é um triângulo. E R, E, R, T, U também é outro triângulo. E qual é a congruência? A congruência são justamente esses dos lados. Esse lado aqui, ó. A congruência é esse. A gente dá o caso da congruência desses triângulos aqui. Ou seja, eles estão congruentes pelo focado. Sabe? Lado. 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 Por quê? Porque esse lado. Esse lado é igual a esse. Então, esse ângulo. Que é do triângulo. R, F. Eu posso colocar dessa forma. Como também posso colocar esse aqui para a sua extremidade. S, T, U. Ou seja, S, T, U. S, T, U. É igual a L, S, R, R, T, U. Então, aqui nós temos dois casos de triângulos. Só que ambos terão que ter. Vai dar lado. 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 Ano. Lado. Que é lado. Ano. Lado. Lado. Ano. Lado. Ok? Lado. Então, aí nós podemos concluir. Onde T, U. É um lado comum. T, U. É o lado comum. Nesse caso aqui. Se você for observar. Lado. E aí, a gente esquece esse trabalho que tem esse lado aqui. que o T, U. É o lado comum. Ou seja, esse lado aqui, tanto vai estar nesse triângulo, que é o triângulo STU. Como também vai estar nesse triângulo, que é o quê? O R, T, U. Ok? Eu vou perceber aí que o lado T, U. A reta T, U. Ele é comum. Ele vai estar em dois triângulos. No R, T, U. E no S, T, U. Ok? Então, essa é a definição das propriedades dos trapézios isósceles. Tá bom? Confirmos aqui, então, o nosso capítulo, o nosso assunto. E vamos ter uma dúvida, sim, que vocês tiverem. Tá bom? Forte abraço a todos, hein?